eu cheguei aqui na aldeia num pique de produção de vídeos é muito acima da minha média fiz um monte de coisa um sobre um sobre a onça né a onça que foi morta criou uma comoção no twitter e agora eu falei com o o guerreiro que matou a onça outro outra coisa importante é que a terra indígena caiapota começou a passar por um processo de desintrusão dos garimpos um garimpo de manganês ali na região de cumaru é foi foi desmontado e isso rendeu também um segundo vídeo enfim muita coisa mas esse strike do youtube me me tirou dos eixos a a produção ficou ficou perdida e foi com uma grande alegria receber a a contribuição a o apoio do professor paulo geraldelli que gravou o vídeo que eu vou ver agora a seguir comentando com vocês o rodolfo salme ele trabalha com ecologia o professor paulo muito obrigado pelo seu apoio nesse momento difícil do nosso canal sim eu trabalho com ecologia a ecologia dessa palmeira aqui é foi o tema do meu doutorado aqui dentro da terra indígena caiapó e aí inevitavelmente eu passei da das palmeiras para para floresta de modo geral e para os povos indígenas a gente vem indicando o canal dele aqui faz parte da esquerda reflexiva é uma pessoa que está incentivando toda a nossa campanha de plantação de árvores que não é plantação de árvores para fazer com que o mundo fica arborizado embora também seja a plantação de árvores é uma simbologia simbologia de reconstrução renascimento repensar reflexão exatamente o pra mim é uma alegria muito grande fazer parte da dessa comunidade reflexiva porque eu não me encaixo no nos padrões convencionais da esquerda é por exemplo eu tô muito 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 decepcionado com a política do governo é lula em relação aos povos indígenas e e dentro da da esquerda gado né a ideia que tá sendo feito tudo que pode que que silvio almeida é bacana são coisas que me revoltam muito e que me aproximam do do debate promovido pelo professor paulo geral dele e o rodolfo salmo trabalha também com as questões indígenas é terminei terminei trabalhando né professor porque por mais que eu não seja assim de humanas é ao vir estudar as palmeiras eu termino me confrontando com com os povos e e me aliando as lutas deles né porque é uma coisa só não tem como preservar a floresta sem sem preservar os povos aí por isso que eu faço questão de estar aqui todos os anos pra enfim pra participar desse processo deixa eu mostrar aqui uma escolinha professor paulo grau dela é muito ligado na na questão da educação ali a escola indígena na na no momento sem livros sem professor porque período de férias também a luta aqui professor paulo eu conversei com um amigo enfermeiro né e ele disse a luta é criar o ensino médio aqui né então não tem ensino médio a gente precisa de um ensino médio aqui na aldeia ocre inclusive para os jovens não terem que ir para a cidade olha escola municipal de ensino fundamental a ocre indígena mebotire mebotire significa criança grande né então a gente precisa agora de uma escola menoronure né que é que é para o jovem e ali uma umas barracas de uma duas meninas que vieram participado do torneio de futebol que acabou ontem e devem estar saindo de viagem logo porque é quando ele pensa floresta não tem como ele não compensar os povos da floresta e aí o rodolfo foi fazer o vídeo o vídeo que ele sempre faz no canal dele e filmou as crianças indígenas os indinhos numa festa e os indinhos olha só que coisa estranha gente olha só que coisa estranha para os algoritmos do youtube não tinha um indinho vestido não tinha os indinhos continuam sem camisa que coisa né gente pois é professor um absurdo e sabe o que me revolta mais é a segunda vez que isso acontece comigo na primeira vez tinha um indiozinho é pelado né de fato é foi a primeira vez faz mais de ano que aconteceu esse uma situação de strike comigo e aí eu falei não tudo bem eu vou evitar os pelados vou conferir né e e dessa vez não havia ninguém nenhum piruzinho nem um piruzinho aquele que nem aquele piruzinho que o senhor que o senhor desenhou que tomou strike também né não havia nada de genitália estava apenas sem camisa né as mulheres é estavam com os peitos à mostra né é mas 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 é com com adereços e enfim nada como com a tradição indígena né e mas genitália nem uma então não sei o que aconteceu eu acho que não sei se foi o algoritmo ou se teve também uma participação de denúncia né porque o informe que recebeu do youtube foi esse que é uma combinação de escândalo humano e cibernético né agora eles não diz exatamente qual o minuto que aconteceu então eu só posso ficar especulando né e de fato teve um rapazinho uma criancinha sem camisa aliás muito bonita a cena ele é carregando duas bolas era abertura do torneio de futebol e uma criancinha com a bermudinha segurando as bolas para dar abertura ao jogo né eu acho que foi isso aí o rodolfo filmou é uma festa eu queria fazer pois é professor eu eu filmei e eu nem nem eu confesso que não filmei pensando tanto nos assinantes do canal né então até que a audiência foi feia foi baixa né porque eu tinha um título assim meio pouco chamatismo muito burocrático né décima sé a abertura da décima sétimo torneio de futebol indígena eu filmei mais para constar dos arquivos do povo caiapó né para eles mesmos circularem entre eles é esse é o principal objetivo é claro que o pessoal do canal que bom que eles assistam tal mas eu os maiores prejudicados pela derrubada desse vídeo foram os próprios índios né que já não tem acesso a uma documentação é adequada da da sua vida da sua cultura então eu vou querer lutar para que o youtube bote de volta aquele vídeo ou então vai explicar porque que tirou eu vou não sei viu é vou precisar muito da tua ajuda é porque você tem expertise nessa área né mas eu acho um absurdo eu acho que a gente tem que ter aquele vídeo que teve baixa audiência entre os inscritos do canal porque o título é mesmo décimo sétimo quem é porra o cara não sabe nem do do primeiro do segundo vai se interessar no décimo sétimo mas pros índios é totalmente importante filmar uma festa sem os índios que estavam ali um ou outro o youtube deu um strike no canal dele e suspendeu ele quatro dias censura de máquina a questão não é só o canal do rodolfo a questão não é só a desinformação que o youtube causa porque é um marco histórico aquela festa que ele estava que ele ia apresentar pois é professor exatamente foi foi histórico sim viu e foi épico né eu espero que esse vídeo chegue a que esse vídeo não morra e agora eu tô aqui na beira do riozinho né isso aqui é o último rio com essas dimensões totalmente livres de garimpo aqui no pará tá é uma coisa única tá olha só lá longe tem uma família tem uma família perto de um barco eu já tenho medo de filmar porque vai saber vai saber eu acho que tem uma criança lá com pouca roupa eu não enxergo essa distância mas vai saber o que que a máquina enxerga então o que está fazendo é fazendo o apagamento dessa coisa tão linda da cultura indígena que não é o puritanismo das roupas as roupas que nos caem tão mal frequentemente né a beleza indígena vai sendo apagada porque é a medida em que o algoritmo considera isso perversão sexual eu mesmo já já vou evitando e sei lá como é que isso afeta aí a a a mente de todos nós a questão toda gente a pergunta que eu faço é esse projeto né esse projeto da que inclusive é endossado pelo Alexandre Moraes pelo governo de controle das redes sociais resolve este problema de censura dos algoritmos sobre informação altamente escolar um vídeo que seria usado por né eu tenho uma criança sem camisa o que que é isso oh é provavelmente os algoritmos um algoritmo cutuca outro e fala é a pedofilia deve ser né deve ser isso aí o Rodolfo foi querer saber e era agora eu me eu fico me perguntando essa burrice de comando de máquina vai continuar até quando e o controle das redes sociais vai resolver esse problema ou vai piorar eu quero saber porque se for para fazer controle das redes sociais para proteger a democracia eu acho que a primeira coisa que tinha que ser feito era ver que medida que a censura atua nesses meios através de máquina prejudicando a democracia porque quando você não deixa os indígenas aparecer num vídeo que certamente iria ser usado em escola você tá diminuindo a informação diminuindo a formação diminuindo tudo fazendo uma burrice agora isso não é problema né isso não é o quanto eu tô perguntando porque tem muita gente que ainda não entendeu a nossa posição tem muita gente que acha que a questão é vamos controlar as redes sociais não vai controlar as redes sociais de que maneira de maneira burra querendo proibir mais coisas do que já são proibidas ou de maneira inteligente para ver em que medida uma pessoa como Rodolfo Salmo deveria ter o seu canal protegido em termos de liberdade de expressão e não cortitado vocês estão ouvindo os sons de crianças aqui é um acampamento do pessoal que estava jogando bola eu quando eu vi que tinha criança por perto já virei para o outro lado é isso que a gente chama de apagamento então aqui amanhecer na aldeia Ucre eu preciso mostrar algumas coisas aqui para vocês é essa anteninha que vocês estão vendo é a antena do Starlink a gente chama a gente diz assim estamos indo lá no Elon Musk no momento ela não está funcionando ainda porque a gente depende da energia solar e as placas ainda precisam carregar então a gente só vai ter internet mais tarde mas enfim foi uma revolução na comunicação os cachorros ficam perturbando porque sabe que cachorro é um bicho racista ai ele me vem andando aqui ele fala esse cara não é índio então eu vou ter que latir para ele então está todo mundo começando a acordar e eu vou mostrar para vocês o centro de mídia eles tem um centro de mídia aqui na aldeia então eles produzem vídeos assim de uma qualidade professor fantástica mas eles são muito ruins na divulgação pouquíssima gente tem canal da mesma forma que o professor Paulo me incentivou a ter o canal no YouTube eu sou muito grato a ele por isso eu também quero fazer a mesma coisa por esses jovens videomakers e potenciais youtubers e o problema é que o que eles tem de mais bonito para mostrar que é uma festa aqui no centro da aldeia se eles mostram eles tomam um strike e aí como é que fica? o que que adianta gastar é... milhares de reais para que esses jovens tenham acesso a um centro de mídia se não conseguem divulgar os produtos de sua mídia de forma independente e autônoma então esse é o grande debate olha aqui centro de mídia tá? aqui dentro não sei se eu consigo mostrar mas aqui dentro tem computador que muito youtuber não tem mas não adianta produzir se não vai conseguir divulgar então fica-se uma preocupação com eleição com democracia mas não se fica com a preocupação da formação das pessoas fica-se com preocupação moralistóide fica-se com preocupação de teoria da conspiração de todo mundo virou pedófilo e não se fica com a preocupação do porque é que a visão nossa sobre a sociedade indígena nunca ultrapassa o que a rede globo faz porque a hora que uma pessoa da universidade vai fazer um vídeo e vai expor não pode ai meu amigo croé ai não você pode me dizer não peraí é... foi um strike não foi não foi um strike ele tá impedido de postar mais do que isso eu tô paralisado assustado né com medo de um segundo strike e no terceiro a gente perde tudo até criei um novo canal ali é Rodolfo Salmi a UCRI verão 2024 mas ninguém vê os vídeos ninguém vê porque o grande trabalho que eu fiz ao longo dos últimos dois anos foi juntar esses 4.100 inscritos o que só foi possível com muito apoio do professor Paulo Graudelli e... então a gente tem medo de pôr tudo a perder e ai fica correndo de criança né e com isso a gente promove o apagamento indígena não é que ele tá impedido de monetizar ele está impedido de postar há 200 mil canais no youtube favorecendo todo quanto é tipo de porcaria inclusive jogos de azar e... o algoritmo não pega, claro o algoritmo só pega o que a consciência humana determinou de elemento que a consciência humana produz como burrice então como a teoria da conspiração passa pela questão da pedofilia e como isso está sendo desenvolvido pela direita isso é rapidamente né divulgado como uma conquista de toda a sociedade vamos parar de produzir imagens sobre a infância porque todo mundo começa todo mundo gente não para de se masturbar com imagem de criança e isso é o que o algoritmo pensa pensa não, não pode gente se vai haver uma regra se está buscando uma regra para as redes sociais essa regra precisa ser inteligente ela não pode ser essa porcaria que foi mandada por congresso que não resolve este problema e ainda mais cria mais problema ainda a direita está cheando mas no passado era ela que não queria que se regrasse as redes sociais agora ela quer que libera tudo só que na hora do vamos ver ela fala que ela quer que libera tudo porque ela sabe ela sabe que a maneira como vai ser liberado favorece aquilo que vai ser censurado não pelo Estado mas pelas próprias redes afavorece está dentro do seu espírito olha o mais incrível gente é que a esquerda não a esquerda reflexiva porque a esquerda reflexiva nós aqui temos resposta para isso e estamos dando a resposta agora mas tem muita gente de esquerda que não percebeu ainda que as redes sociais já estão controladas e controladas pelos seus proprietários controlada portanto pelo capital e aí meu amigo rola a desinformação tudo que você produz na rede que tem sentido educativo é muito mais difícil passar do que aquilo que tem sentido estritamente comercial é o capital pautando o currículo das escolas em tudo e neguinho vem falar esse panaca esse panaca do aquele alpeida empafa ministro dos direitos humanos cadê esse cara porque que ele não atua era a hora dele dizer ei pera lá o que está acontecendo aí o algoritmo está censurando vídeos que explicam a vida indígena você conta os direitos humanos está censurando os indígenas mas onde está o senhor doutor palestrinha ninguém acha pois é pois é pois é cadê esse cara né faço eco com o professor Paulo eu estou aqui no meio da aldeia ucre uma aldeia completamente livre de garimpo uma aldeia feliz né porque que ele não vai passar uma noite numa aldeia na terra indígena e a nomame afetada pelo garimpo para registrar aquelas crianças sofrendo lá do do mal da equivalente aos intoxicados japoneses na baía de Minamata ninguém sabe ninguém vê a não ser que tenha uma festa de ministros com dança aí você vai encontrá-lo daqui a pouco a gente volta já eu vou passar dois dias agora numa base de pesquisa semi-abandonada é rio acima que não tem Starlink e então devo sumir das redes por um tempinho e portanto já queria deixar meu muito obrigado novamente ao professor Paulo a Mariângela e toda a esquerda reflexiva pelo apoio nesse momento obrigado para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral inscreva-se no canal deixe seu like e comentário e